Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula de arquivologia e nessa aula a gente vai abordar o assunto Teoria das Três Idades, ou também chamado Ciclo Vital dos Documentos. Antes de começarmos o conteúdo, quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte, este assunto, Teoria das Três Idades, para aquele aluno que gosta de estudar com base em estatística, dá uma informação estatística importante. É o assunto mais cobrado por todas as bancas de concursos, pode ter certeza disso. Então é o seguinte, a Teoria das Três Idades é o assunto mais cobrado em todas as bancas de concursos. Se no seu edital constar ainda a Teoria das Três Idades, você pode ter certeza absoluta que no mínimo uma questão estará lá na prova. Por que, professor? Porque o assunto, a Teoria das Três Idades, é um dos alicerces de toda a gestão da arquivística, dos órgãos, da arquivologia, muito importante. E uma informação aí de motivação para vocês, é um assunto muito fácil. Ou seja, olha só, Teoria das Três Idades, é o nome da matéria, ou ciclo vital dos documentos. O que é vital? Vida, ou seja, a vida dos documentos. Nós temos quantas fases? Três fases, a Teoria das Três Idades. Tem quantas idades? Três idades, pronto. Este assunto aí que é mais cobrado. Primeira idade, é a idade corrente. Depois, você tem que, segunda idade, é a idade intermediária e depois o permanente. Então, arquivos correntes, arquivos intermediários e arquivos permanentes. Isso que nós iremos estudar. Bacana? Então, vem comigo. Uma aula curta, uma aula importante. Uma aula que você tem toda a obrigação de saber e torcer para que este assunto seja cobrado em prova. Porque você não vai errar. É muito fácil, você vai entender a lógica do ciclo vital dos documentos. Ou seja, está comparando o seguinte, que os documentos de arquivo, está certo? Os documentos de arquivos, os arquivos documentais, nós temos o quê? Três idades. Primeira, segunda e terceira. Essa é a regra. Vem comigo aqui. Também conhecido como ciclo vital dos documentos, se caracteriza pelo processo de todo documento de arquivo passar por três idades distintas. Então, os documentos de arquivo passam por quantas idades? Três. Por isso que é a teoria das três idades. Primeira idade, que é chamada arquivos correntes. Temos a segunda idade, que é chamada de arquivos intermediários, que é a segunda idade. E, finalmente, nós temos a terceira idade, que são os arquivos permanentes. Então, primeira, segunda e terceira idade. Eu já vi muitas questões de concursos que o examinador foi bastante tranquilo com o candidato. Quais são as três idades dos ciclos vital dos documentos? Correntes, intermediário e permanente. O examinador pode cobrar da seguinte maneira. Qual é a segunda idade dos ciclos vitais dos documentos? Você vai falar arquivos intermediários. Pronto. Assim que vai cair na sua prova. Pode cair na sua prova. Se cair assim, você está feito. Vem cá, quero explicar para vocês. Vamos lá. Antes de a gente ir para esse quadro aqui, eu quero dar um panorama geral da aula para vocês. Olha só. Ciclo vital dos documentos. Um arquivo documental, ele guarda o quê? A informação. Ele tem a informação. Tem um valor testemunhal, tem um valor probatório, tem um valor administrativo. Então é o seguinte, vem comigo aqui. Só para você entender o ciclo. Depois a gente vai passar detalhe a detalhe disso que eu vou falar para vocês. Vamos supor que você está lá na sua repartição. Na sua repartição. Ok? Está lá na sua repartição. E você está produzindo um documento. Ah, professor, qual documento? Você faz parte da comissão de licitação do seu órgão. Está lá. Comissão de licitação. O quê? Uma função administrativa, burocrática, entre outros. Estou dando um exemplo normal. Um exemplo. E aí é o seguinte. Você está fazendo ali. Você está ali. E aí você receber o comando do seu secretário. Está certo? Secretário do Estado, secretário do município, ou do ministro. Para você realizar um certame licitatório. Tudo bem. Está lá o pedido. E você começa a produzir documentos. Documentos de arquivo para o processo de licitação. Você não faz isso em um dia. São várias fases. Então, você vai produzindo aquele documento. Aí, esses documentos do processo, quando nasceu, qual que é? O arquivo corrente. Ele é um arquivo corrente. A formação desse documento. Então, você coloca lá o documento que deu aí. Ensejou aí o nascimento dele. Foi o pedido, a solicitação do seu superior, do secretário do Estado, do município, ou do ministro, que você realize o quê? Que você realize o processo licitatório. Então, ele está em o quê? Em plena atividade de produção de conhecimento. Esse documento aqui tem valor administrativo. Então, ele tem que ficar o quê? Próximo de quem produziu. Isso aqui são os arquivos correntes. Está lá. Depois tem o certame. Você marca lá o dia da abertura das propostas, por exemplo. Depois você tem o julgamento, homologação. Tem os recursos e assim por diante. E depois a adjudicação da licitação. Então, todos esses documentos referentes têm que ficar o quê? Esses são chamados arquivos correntes. Vamos supor, passados dois anos, está lá o processo de licitação. Você não está tendo mais acesso. Não está tendo fluxo de consulta esse processo de licitação. O que acontece com ele? Até para fins de... Então, o arquivo corrente, voltando um pouquinho, para fins de eficiência, economicidade, objetividade, ele fica no local de sua produção. Aí depois, lá na sua repartição, você é presidente de licitação, você tem outros processos licitatórios, passados dois anos. Esse processo que você fez do exemplo, você não está tendo muito acesso a ele. Aí você vai transferir para o arquivo central do órgão. Ele está lá. Ele está lá. Ele vai para o arquivo intermediário. Lá no arquivo intermediário. Então, ele é chamado de semiativo. Por que ele é semiativo? Porque tem uma legislação, por exemplo, que todos os processos de licitação têm que ficar guardados por 50 anos. Têm que ficar guardados por 50 anos por órgão. Está lá. Por quê? Vai daqui a 10 anos, tem que ter uma consulta a esse processo de licitação. Aí você vai lá. Então, ele tem o quê? Semiativo. Por que semi? Porque ele não está em plena atividade. Ele não está em plena atividade ainda funcional, administrativa, mas ele tem um pouquinho. Então, é chamado. Então, ele tem valor o quê? É administrativo também. Ele está na guarda. Ele saiu do corrente por quê? Porque não precisa mais estar ali. Lá tem outros processos para o gestor se concentrar. Passados 50 anos, por exemplo, faça uma avaliação. Fala, nossa, essa aqui é uma licitação muito importante. Essa licitação tem valor histórico para o nosso povo, para o órgão, enfim. Ele vai ser o quê? Vai ser recolhido para o arquivo permanente. Ele vai para o arquivo permanente. Ele vai para o arquivo permanente. Esse processo de licitação agora, ele é inativo. Por que inativo? Porque ele não tem atividade administrativa. Ele passa a ter valor histórico. Bacana? Então, essa aqui é o resumo dos teórios das três idades. Esse aqui é o resumo da teoria das três idades que nós temos aqui. Então, arquivo corrente, ativo, está em plena atividade de vida, tem valor administrativo. Arquivo intermediário é o semiativo, valor administrativo. E nós temos o arquivo permanente e inativo que tem valor histórico. Bacana? Ou seja, na teoria, está certo? Na teoria das três idades, nós temos três ciclos. E os documentos podem ter dois valores. Questão de prova, valor administrativo, arquivo corrente e arquivo intermediário. e valor histórico somente o quê? O arquivo permanente. Agora vamos falar um a um. Vamos lá primeiro ao conceito de valor administrativo. Então, valor administrativo, nós já sabemos que ele nasce lá nos arquivos correntes, depois vai para o arquivo intermediário. Também chamado de valor primário. Nessa fase, os documentos existem para dar suporte às atividades das entidades. No seu dia a dia, trata-se de um valor temporário, pois no decorrer do tempo, o documento de arquivo cumprirá a função administrativa e, consequentemente, deixará de ter valor administrativo e primário. Vamos lá. Tem que ter explicações aqui. Então, primeiramente, todo documento nasce como valor primário. Valor primário, valor administrativo. Por que valor administrativo? Porque os documentos de arquivo é para atender as atividades, as necessidades dos órgãos que o produzem ou recebem esses documentos. Professor, eu não entendi essa passagem aqui. Por que todos os documentos vão perder o valor administrativo? Exatamente. Todos os documentos irão perder o valor administrativo dele. Com certeza. Por que vão perder o valor administrativo? Porque significa dizer o seguinte, que esse documento, ele já cumpriu a sua finalidade administrativa. Lembra do processo solicitatório lá? Os documentos de arquivos que compõem o conjunto de documentos de arquivo que compõem o processo solicitatório? Dado o momento, o que vai acontecer? Ele vai o quê? Ele vai perder, ela vai conseguir cumprir o objetivo administrativo daquele documento. Aí a legislação diz que esse documento tem que ser guardado por X anos. Esse documento X, que fala assim que vai ter que ser guardado por X anos, quem define isso é a tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade que vai determinar exatamente qual é o prazo de guarda desses documentos. a partir do momento, está certo? Que o arquivo, por exemplo, vou voltar um pouquinho aqui para explicar isso aqui para vocês. Isso aqui eu tenho que explicar várias vezes. Repetir, isso é repetitivo para você fixar o conteúdo. E cada repetição, eu trago um novo elemento para vocês. Então, o processo de licitação nasceu lá no arquivo corrente, na comissão de licitação. Ele recebeu um documento que foi um ofício, um memorando do secretário, falando que tem que fazer licitação tal. Ele fez essa licitação em seis meses, concluiu, adjudicou. Ele guardou esse documento com ele, próximo a ele, por um determinado tempo, porque estava tendo muito acesso a esse documento. Depois, passados dois anos, por exemplo, que a tabela de temporalidade vai dizer isso, tem que ficar dois anos no processo de licitatório. Por exemplo, junto a quem produziu, depois desses dois anos, ele é transferido para o arquivo, ele vai ser por arquivo permanente, por arquivo intermediário. Então, no arquivo intermediário, ele vai guardar, porque aquele documento ainda tem valor administrativo. Ele pode ser consultado no futuro, pode descobrir que houve uma fraude na licitação, alguém fraudou a licitação e vai precisar dos autos do processo, Então, ele vai estar aonde? Lá no arquivo intermediário. Lá no arquivo intermediário. E quem vai dizer o tempo que tem que ser guardado? É a tabela de temporalidade que nós vamos estudar em uma aula específica. Aí, findo aquele prazo que a tabela de temporalidade fala, que ele tem que ficar lá no arquivo intermediário. E aí, professor? Depois disso, terminou aquele prazo, esse documento vai ter dois caminhos possíveis. Ou ele vai para a destruição, ou ele vai ser recolhido para o arquivo permanente. Nesse momento, quando termina o prazo, voltando aqui, no momento que o processo... Está aqui o processo de licitação. Ele foi transferido para o intermediário. Ele é semiativo. Ainda tem valor administrativo, porque a legislação diz que é tanto tempo que tem que ficar lá. Depois disso, faz uma análise. Puxa, esse documento, esse processo, essa licitação, tem valor histórico e cultural? Não, não tem. Se não tem, ele vai o quê? Ele vai ser destruído. Ele vai ser destruído. Não, ele tem. Então, ele vai ser recolhido para o arquivo permanente. Lá no arquivo permanente, ele não está inativo, aquele documento. Ele não tem mais... Inativo no sentido do que não tem mais funções administrativas. Mas ele passa a ter valor histórico. Tem valor histórico. E aí ele vai ser guardado para o resto da vida, para a eternidade, porque a cultura não tem prazo. Bacana, então, só voltando aqui para dizer para vocês, para aprovar para vocês o seguinte, que todo documento de arquivo, ele nasce com o objetivo de quê? De ter função administrativa. Mas ele vai deixar de ter esse valor administrativo com o decorrer do tempo. E o prazo que deixa de ter esse valor administrativo está previsto aí na tabela de temporalidade que nós vamos estudar aí em sequência das nossas aulas. Valor histórico. Aquela licitação foi importante para a cidade, para o município, para o povo. Então, todos os documentos desse processo histórico, tem valor histórico, cultural, eles serão recolhidos para o arquivo permanente. No arquivo permanente, qual é a função? É cultural, é histórico. Não é mais administrativo. Professor, quanto tempo que ele vai ficar lá no arquivo permanente, ad eterno. Caiu lá, acabou. Agora, nem todo documento vai ter valor histórico. Professor, eu quero um exemplo que nem todo documento vai ter valor histórico. Falo para vocês. Folha de pagamento. Então, folha de pagamento. Como é que os prazos da folha de pagamento? Folha de pagamento é um arquivo documental. A gestão de pessoas, a RH do órgão, produz esse documento, a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento fica cinco anos dentro da repartição que criou do RH, ou seja, nesses cinco anos é o arquivo corrente, sempre está sendo consultado. Depois desses cinco anos, ele vai ser transferido para o arquivo intermediário. Lá no arquivo intermediário, ele vai ficar 95 anos, que vai ter valor administrativo. Professor, passou os 95 anos com mais cinco, cem anos. E aí? Aí a folha de pagamento será destruída, porque a folha de pagamento não é considerada de valor histórico. Então, nem todos os documentos produzidos terão valor histórico, ou seja, terão a bênção do arquivo permanente. Ok? Arquivo permanente. Então, é o quê? Valor histórico. Atenção, questão de concurso. Cara, isso cai muito. somente os arquivos permanentes que têm valor histórico. Têm valor histórico. Os outros não têm valor histórico. Ok? Vem comigo aqui. Então, valor histórico, também chamado de secundário, faz sentido? Faz. Primário, primário, é valor administrativo, e secundário, valor histórico. Nesse momento, os documentos não possuem valor administrativo, mas sim histórico e cultural, ou seja, valor secundário. Cabe ressaltar que, no valor histórico, os documentos têm finalidade diversa de sua criação. Professor, como diverso? Porque, quando eles foram criados lá no arquivo corrente, esses documentos, a sua finalidade era administrativa. Por exemplo, a licitação. Qual era a finalidade dos documentos daquele processo licitatório? Era realizar a licitação. Aqui, não. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Cultural, histórico. Já foi feita a licitação, pois agora serão utilizados como fonte de pesquisa e informação para terceiros e para a própria administração. Então, esse aqui é um valor histórico. Bacana? Vem comigo aqui. Teoria das três idades. Três dicas importantes. Dica um, fique ligado. Somente os arquivos correntes intermediários possuem valor administrativo. E o examinador gosta de cobrar isso. somente os arquivos correntes intermediários, primeira e segunda idade, que tem valor administrativo. Segundo, o valor administrativo se refere às funções administrativas, legais, fiscais, nesse sentido. Ou seja, qual é o objeto da finalidade da criação daquele documento dentro do órgão? E, finalmente, somente o arquivo permanente possui valor secundário. Somente o arquivo permanente. E agora, professor, agora nós iremos estudar cada um das idades. Então, a primeira idade é o arquivo corrente. Você já sabe que o arquivo corrente é a primeira idade. Você já sabe que o arquivo corrente são aqueles documentos que vão ficar perto, próximo de quem os produziu, de quem recebeu. Você sabe que os arquivos correntes serão aqueles arquivos até pela eficiência, vão ficar próximos a ele, a agilidade, que eles têm valor administrativo. Vem comigo aqui. Também denominados de primeira idade ou arquivo ativo. São os arquivos que guardam os documentos mais novos e mais utilizados pela instituição. Principal característica dos arquivos correntes. Os mais novos. e os mais utilizados. Esses dois pontos vão definir o prazo que eles vão ficar na primeira etapa. A partir do momento que ele deixou de ser novo e deixou de ser mais utilizado, ele vai perder a categoria do corrente e vai para o quê? Intermediário. Ele ainda tem vida administrativa, mas ele é pouco utilizado. Ele é semi-ativo. No arquivo corrente, os documentos possuem grande frequência de uso para fins administrativos e funcionais. Então, ele tem que ficar próximo. Então, isso aqui é o arquivo corrente. Novos e os mais utilizados. Importante, quando referimos que os arquivos correntes possuem fins administrativos... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você que acabou de assistir esse pequeno trecho da nossa aula demonstrativa desse nosso professor maravilhoso. Se você gostou, se você quer assistir o restante dessa videoaula, então acesse nosso site laconcurso.com.br e lá nós temos um curso completo, um curso super atualizado e focado no Conselho Regional de Farmácia de 2017 do Estado de São Paulo. O nosso curso custa apenas o investimento de 10 parcelas de R$ 25,00. Nós temos aí 100 dias de acesso durante esse período. Você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Bacana? O convite está feito. Pode se matricular que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? Então é muito fácil, muito simples. Clique aqui embaixo que nós temos um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Está certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Fui, obrigado. Fui, tchau.